Olá, humanos! Estamos aqui com o Guilherme, que vai contar pra gente como é ter um Korg. Ele é proprietário da NYX, essa Korgzinha aqui no colo dele. Oi, pessoal! Bom, Guilherme, por que você escolheu um Korg? Acho que a primeira familiaridade que você tem com a raça é sempre visual, né? Ela é uma raça diferente, porque é um cão-anão, ela tem as patinhas curtinhas. Essa, com certeza, foi a primeira coisa que atraiu. Mas a gente queria também ser um proprietário responsável, né? A gente sabe que quando você escolhe ter um cão de raça, é importante saber mais a fundo o que são as características dessa raça, né? Porque varia muito. E quando a gente aprendeu que era um cachorro que soltava muito pelo e precisava de muita energia, a gente ficou bastante na dúvida se ia se adaptar ao apartamento, né? Mas quando a gente conversou com a Wendy, a gente viu que tinha muita gente que era proprietária de Korg e morava em apartamento e viu que era possível, era muito mais uma questão de lembrar que ela é uma cachorra que precisa de bastante exercício físico, né? E conciliar com isso, né? Adaptar o seu estilo de vida pra lembrar de sair com ela. A Nyx, por exemplo, vai duas vezes na semana pra creche, então ajuda bastante ela a socializar com outros cachorros e também gastar um pouco de energia e sempre ficar de olho no peso. Acho que isso é bastante importante, né? Acho que questão de saúde é sempre importante saber o que são as características da raça, que tipo de pré-condições ela pode ter e ficar atento especialmente a essas coisas à medida que ela vai crescendo e tá sempre de olho. E você diria que baseado no padrão da raça, né, que se sabe sobre o Korg, você acha que após você ter pego ela, ela continua no padrão de raça, não estética, mas assim, de comportamento e tudo mais? Você acha que ela continua esse padrão? Continua. É uma cachorra que gosta bastante de gente. Acho que ela gosta bastante de outros cachorros também, ela gosta de estar próxima, mas ela gosta mesmo de estar perto da família. Então ela vai estar fazendo independente do que você está fazendo. Então, se você não brinca com ela, você gosta só de ficar sentado no sofá assistindo TV, ela vai ficar do seu lado assistindo TV. Ela tem bastante energia, acho que isso é algo importante de lembrar. Então, se você não conseguir gastar essa energia, pode ser que ela fique muito acesa à noite, ela atrapalhe um pouco, ela de vez em quando vai ficar doente. Acho que nos primeiros meses dela, ela tinha bastante problema, não intestinal, acho que era gastrointestinal, era mais a barriga dela. Era uma coisa que dava trabalho, então você precisava parar tudo que você estava fazendo para levar no veterinário e ver o que estava acontecendo. Alguém que nunca teve um bicho de estimação antes, acho que é importante... É o mundo novo, né? É importante saber onde está se metendo e, principalmente, saber que é algo que exige bastante responsabilidade mesmo, precisa botar realmente ela em primeiro lugar. Não é simplesmente algo para o seu divertimento, é alguém que vai passar a fazer parte da sua família mesmo. O Korg, por ser uma raça que, na sua origem, é de pastoreio, vocês conseguiram notar características de pastoreio quando ela chegou e, ainda hoje, ela apresenta essas características? Sim, acho que, principalmente, quando ela era uma filhote e eles são pastores de ovelhas, né? E, como eles são pastores de ovelhas baixinhos, a técnica que elas usam, que a raça usa para pastorear ovelhas é morder nas canelas. Então, esse é o primeiro instinto que você percebe que ela tem. Então, quando ela era muito pequena e quando a gente ainda estava tentando ensinar o tipo de comportamento que era aceitável e que não era, ela ainda fazia bastante isso. Então, o instinto dela é, se ela ver alguma coisa correndo, ela vai correr atrás e tentar morder os tornozelos, assim. E, para finalizar, que dica que você daria para quem quer ter um Korg também? Acho que a principal dica é esse senso de responsabilidade mesmo. Acho que entender, se dá o trabalho de estudar um pouco mesmo, entender o que são as características da raça e entender como é que isso mudaria alguns dos seus hábitos. Acho que fazer essa reflexão sobre se é a raça certa e se é o momento certo na sua vida. Então, ter bastante consciência disso, acho que é a dica principal. Bom, Guilherme, muito obrigado por receber a gente e mostrar um pouquinho da sua vida com a NIC. Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, apertar o sininho, toda aquela coisa que você já sabe e até o próximo vídeo.